Almoço reforçado que não vai carne. Ficou maravilhoso! Para a nossa receita de hoje, vou começar acrescentando duas cenouras raladas, meio repolho ralado, bem fininho, tá vendo? Cheiro verde a gosto. Duas batatas também raladas. Quatro ovos. Vou misturar todos esses nossos ingredientes muito bem. Aqui eu já misturei muito bem. Agora eu vou acrescentar 40 ml de óleo. 40 ml de leite. Vou temperar, o tempero é a gosto. Sal. Vou colocar aqui orégano. Agora eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento em pó. E vou misturar novamente. Essa receita é muito fácil. Dá para você substituir uma refeição. É bem saudável. E fica deliciosa. Que eu já misturei tudo muito bem. E agora eu vou levar aqui para a nossa forma já untada com azeite. Vou colocar tudo aqui na nossa mistura. Super fácil, né? De fazer e fica deliciosa. Vou botar dando uma ajeitadinha aqui com a colher, ó. Vai ficar tudo uniforme. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutinhos. E a gente já volta para dar continuidade. Agora já assou, né? Agora eu vou estar acrescentando o queijo e mussarela ralado por cima, ó. Para ficar ainda mais gostoso esse nosso lanche, né? Espalhar por toda a parte assim, ó. E vou levar ao forno novamente só para esse queijo derreter e gratinar. E vai estar pronta a nossa receita. Aqui já gratinou o nosso queijo. E hoje eu vou estar tirando um pedaço para vocês verem como fica uma delícia esse nosso lanche. Saudável e maravilhoso. Olha só. Olha isso.